Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. E agora vamos a Brasília falar com ele, Gustavo Duvalli, que hoje comenta sobre a possibilidade de queda na taxa de juros nos Estados Unidos e que essa medida acontecendo pode beneficiar a economia do Brasil. Olá, amigo. Analisando os dados recentes da economia americana, fundamental para a nossa taxa de juros, mostram que o índice desemprego subiu para 4,1%, era 4% em maio, e é o maior valor desde outubro de 2021. Os ganhos salariais desaceleram para 3,9% ante 4,1% nos últimos 12 meses. Isso mostra, sem dúvida, que os Estados Unidos continuam na percepção de que a atividade e o mercado de trabalho têm desacelerado e, combinado com os dados recentes mais positivos da inflação americana, têm aumentado a confiança no processo de desinflação da economia norte-americana. Com isso, a probabilidade distribuída pelo mercado americano é que o Fed poderá iniciar o ciclo do corte de juros, menos 0,25%, já na reunião de setembro. O percentagem dos analistas econômicos americanos que vão nessa direção já somam mais de 70%. Isso é importante, é importante porque, caindo os juros nos Estados Unidos, pode ser que mais valores se destinem ao Brasil, fazendo com que o dólar caia mais ainda, além do que já caiu depois da semana passada, como nós vimos. Novidade é que, na próxima quarta-feira, nós teremos o IPCA de junho e o relatório Fox, de segunda-feira, de ontem, já prevê que esse índice será, nos últimos 12 meses, de 4,02%, era 4% na semana passada, e o PIB de 2,10%, era 2,09%. Ou seja, a Selic e o dólar mantendo-se estáveis em 10,55%, ou seja, sem grande novidade nas projeções dos economistas para os dados da economia brasileira. Vamos aguardar amanhã, quando o IBGE divulga o IPCA de junho, para ver o que é que pode ser feito. Mas, por enquanto, eu tenho a impressão que as coisas estão indo bem, estão indo de forma normal, e se efetivamente o juros americano cair, a economia brasileira se fortalece. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.